Bons dias, bons dias! E aí galera, beleza? É, aqui é o Duda Na terça-feira, terça-feira Dia 2 Dezembro de 2014 É um Eclipse Dos antigão Tiozão boy Ó o sozão do bicho, ó o clão, vai, brinca com o tiozinho E Eclipse, vai Ó, as Fersers com roda verde-limão, ó que da hora Verde fluorescente, né? Que da hora E é igualzinho a minha Legal a hora, mas Tava pensando em pintar as rodas Das minhas danadas Mas verde escuro Estilo do Dacel, aqui ó O verde mais escuro Olha lá, o olho de gato dele também caiu E ele colocou um gatinho Um pedacinho de... Acho que é adesivo, né? Aquele fluorescente A minha tá sem, mano Tem que colocar esse olho de gato Ali ó, na rabetinha traseira O sul Da 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 joção E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que ser rápido, mano, é papo. Não é não? Não dá pra ficar pensando muito não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá calor hoje em São Paulo, hein? Meu Deus, que calor é esse? Meu Deus, que calor é esse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá filézinho meu. Tá filezinho, meu. É, tá filézinho, hein. Tá filézinho. Mediterranean tem até do solar, não tem não. Deve ser o LX e o ex. vamos embora né, vamos sair cansado de entrar no corredor de moto, vamos sair fora tchau para vocês tchau Rebouças, até mais tarde agora vem a rua da consolação e aí Joe na dúvida é melhor no e-mail a gente está de ouro a gente, né, freou talvez fosse o senhor que não freava aí ele vem e aí, pá, aí bate cara experiente, né, mano o cara freou, preferiu frear está na dúvida? não vá, é isso aí, passar com ele se fosse eu ia fazer a mesma coisa bora, bora, bora que vai fechar está verde, está verde e o rádio está tocando calma, rádio é, ali amarelou vermelhou, já era bom dia a todos, fiquem com Deus, abração do Luda, valeu